Curitado seguinte de volta aqui para mais um vídeo na casa do Alien, agora sim o último vídeo do ano, cara, já dei Feliz Natal aqui para vocês no vídeo aí de como foi o ano gamer de 2017, então o que nos resta agora é tentar fazer um último vídeo mais especial, assim, digamos assim, e do nada, do nada, digamos assim, se assim podemos dizer, eu consegui um objeto aqui que vai deixar o nosso último vídeo muito, muito bacana mesmo, cara, logo, logo eu vou trocar a câmera de lugar e vocês vão ver o que eu vou abrir aqui para a gente e vou, assim, com perdão do trocadilho, fechar o ano aí, ok? É uma coisa muito bacana que eu ganhei aqui de Natal e eu quero compartilhar com vocês aqui o que eu tenho aqui, mas antes, né, vocês sabem que eu gosto de enfeitar a game room aqui com coisas que me desrespeitam, coisas que é da minha característica, ter estatuetas, action figures, coisas desse tipo que eu gosto, né, então tipo, eu gosto muito, mas essa que eu vou mostrar aqui para vocês é algo, assim, para mim de outro nível, né, eu ganhei e fiquei muito feliz mesmo, Então, vamos, vamos, vamos terminar o ano de uma maneira bem especial aqui, então, para terminar o ano, como vocês viram no vídeo aí, terá o unboxing do action figure muito maneiro mesmo que eu ganhei, então eu vou trocar a câmera de lugar aqui para a gente poder fazer esse unboxing de uma vez. Cara, vocês vão achar muito, muito bacana mesmo o que eu dei aqui, então, vamos abrir, cara, vamos abrir e vamos falar sobre ele, que eu estou muito feliz de ter ganhado esse negócio aí da minha esposa, ok? Então, vamos fechar o ano com chave de ouro, ok? Vamos trocar a câmera de lugar para a gente poder mostrar aqui a bancada e poder abrir, né, este mimo tão querido. Vai ser mais um objeto aqui da Game Room, ok? Vai aparecer nas versiquinhas, nos vlogs e vídeos aqui da Casa do Alho, ok? Então, vamos trocar a câmera de lugar e bora lá. Então tá, gurizada, está aqui o ângulo que a gente vai fazer o unboxing aqui desse action figure, né, dessa estatueta, vamos dizer assim, né. Já tá aí o spoiler, você sabe do que se trata agora, é um action figure oficial do jogo The Witcher 3, cara. É muito bacana mesmo, essa coleção aqui, eu vou falar um pouco da coleção primeiro. O que eu tenho aqui nessa caixa, na embalagem, não é nenhum desses aqui, ok? E eu acredito que ele não esteja aqui no mostruário da caixa, por causa que ele já está na embalagem, na embalagem, ok? E também porque ele está do outro lado, então eu já vou dar um spoiler para vocês. Mas antes, né, de dar este spoiler, obviamente, vou mostrar para vocês aqui o que tem nessa coleção, obviamente, tá? Ó, temos o Jared, temos a Ciri, da DLC, bacana. Temos o Mary Gold, aqui. E temos a, opa, a Yennefer, ok? Que inclusive é a personagem mais bonita dos games que eu já vi, cara. Muito legal mesmo, minha esposa também adora ela pra caramba, ok? Enfim, a coleção completa provavelmente tenha cinco bonecos, né? Esses quatro aqui, mais este daqui, gurizada. Este aqui é o meu novo action figure. Claro, isso aqui é a imagem do jogo, ok? Para quem não sabe, este aqui é o boss final do jogo The Witcher 3, cara. O Erendin, né, está aqui a estatueta. Vou mostrar de novo aqui pra vocês a imagem do Erendin. Olha que bacana ele está aqui, cara. É uma caixa muito bem feitinha, muito bem fechadinha. Vou mostrar uma coisa pra vocês que é muito interessante também. Já vocês vão aproveitando ele de perto aí. É um produto oficial da CD Projekt Red, ok? E isso aí é muito bacana. Eu tinha visto apenas dois bonecos desses. Na verdade, eu tinha visto um só, que era o Gerard. E agora eu vi o Erendin, cara. Eu não tinha visto o outro, eu não vi as outras. Mas agora vendo ele de perto aqui, eu consigo ver o quanto essa coleção tem qualidade. Mano, esses action figures grandes, assim, de edições especiais de games, são geralmente os mais bonitos, os mais bacanas, os maiores, digamos assim. Olha o tamanho dessa base, cara. Então é algo que, mano, eu estou extremamente feliz de poder ter isso aqui no meu cenário. E também, né, estou muito feliz de poder trazer esse unboxing pra vocês. Então pra fazer esse unboxing eu separei um estilete, né, e uma tesoura. Eu sempre uso esses dois porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no unboxing, né. Pode ser que, sei lá, pareça algo muito forte que eu não consigo cortar com um estilete. Mas vamos lá, cara, vamos lá. Eu vou dar um corte na câmera novamente porque eu acho que eu vou tirar esse teclado daqui pra gente poder fazer algo mais dinâmico, né. Pra eu poder chegar mais perto, trazer o boneco mais perto aqui pra vocês verem, ok. Então tá, gurizada, tiramos o teclado aqui. Agora sim vamos tentar abrir aqui, né, o nosso action figure e ver o que tem na embalagem, né. Que é o que mais importa, na verdade a gente já sabe. Só que podemos ver ele, né, ok. Mas a coisa que eu quero dizer é que até essa embalagem, tão bacana que ela é, essa parte aqui, dá pra servir aqui de, 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 de enfeite, digamos assim, né. De cenário aqui, ó. Vou abrir pra vocês aqui, vou mostrar aqui. Ó. É bem simples mesmo o negócio aqui, peraí. Deixa eu só tirar aqui. Já tirou, beleza. Que momento, cara, que momento é esse, meu Deus. Deixa eu ver como é que a gente vai poder tirar aqui. Vou começar por cima, deixa eu só. Beleza. Eu vou dirigindo a câmera aqui. Meu Deus, vai nascer. Nasceu mais ou menos, meu Deus. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deitá-la aqui. Porque a gente não quer correr risco que o nosso novo action figure corra algum tipo de risco na saída. Não queremos o Eren derrotado, ok. Vamos lá. Vou tirar aqui. Eu tô muito curioso, cara. Meu Deus do céu. Beleza. Vamos lá agora tirar o Eren daqui, cara. Vamos levantar aqui. Depois eu boto a câmera no lugar normal dela. Que é o o habitual aqui do canal pra nós poder mais ou menos ver. Olha isso, cara. Meu Deus. Teria que tirar essas coisas aqui, mas dá pra tirar por aqui. Já dá pra ver atrás aqui. Três horas depois. Oh my God. Curizada. Isso aqui é muito foda mesmo. Desculpa a palavra, mas é algo impressionante mesmo. Aqui está ele, ok. Vou mostrar pra vocês. Eu vou trazer agora a câmera pro ângulo normal dela. O habitual de sempre pra gente poder mostrar eles em detalhe. Ele em detalhe, né? Que eu acho que vai ser mais bacana por lá porque eu ainda tenho a espada pra botar. Inclusive eu derrubei no chão e não sabia. Enfim, vamos lá. Beleza. Agora sim, nosso ângulo habitual que é de costume aqui na casa do Eren. Agora eu vou mostrar pra vocês em detalhes. Tentarei em detalhes. Tá, me esforçarei aqui pra poder mostrar o action de mais perto, né, cara. A câmera que eu ia usar está sem bateria, infelizmente. Então a gente vai ter que usar esta mesmo, ok? Então vamos ao que interessa, né? Olha o Eren de que bacana que ele é, cara. Olha isso. Depois no final eu vou fazer um take só dele. Pegando aqui. Vamos se defendendo aqui. Pera aí. Foca a câmera. Foca a câmera. Pelo amor de Deus. Olha que bacana, cara. Ele de costa aqui com seu capuz, digamos assim. A espinha dele muito bem detalhada, cara. E essa parte aqui, ó. Gurizada. É de borracha. É muito bacana, cara. Como se fosse realmente, digamos assim, o original mesmo. E tem essa essa base que provavelmente provavelmente não sai. Olha o tamanho dessa base, cara. A base tem pelo menos meu, é uns 5 centímetros de altura. É muito, muito bacana mesmo. Eu vou agora tentar botar a espada dele. E... E esse action figure, cara, ele tem uma característica dos actions que eu gosto. Que é tipo assim, eles são estátuas, na verdade. não é action figure em si. Eles tem uma posição só, por exemplo, o braço não desce, a cabeça não mexe. Esses são os que eu mais gosto, né, cara. Vou descer um pouco aqui pra poder tentar botar a espada dele. Deixa eu ver como é que é. É bem simples, cara. Bem simples. Só engata aqui. E aqui está ele. com a sua espada. Com a sua espada, ok? Mano. Esse unboxing meio atrapalhado aqui, mas... Fato é que este bonecão vai para... Mano do céu. Cara, você tem que ver o olho do cara. É muito bacana, caralho. meu Deus do céu. Bom, pessoal. Aqui está feito já o unboxing. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer ângulos dele, né? De uma maneira mais precisa aqui pra gente poder... Né? Poder ver melhor ele em si, né, cara? Então, vamos lá e depois a gente se despede aí. meu Deus do céu. Que 2018 seja muito bacana, cara. Porque, né, eu já vou terminar muito bem o meu ano com esse action film. Ficou muito bacana. Ele é muito legal. Muito legal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o último vídeo do ano e vamos entrar no ano de 2018. Eu desejo a todos vocês, meus inscritos, que o ano de 2018 seja muito bacana, seja muito mais legal pra você, que teve um ano legal. E se você não teve um ano tão bacana, aguarde que eu acho que o ano de 2018 vai ser muito melhor pra gente. O Brasil aí devagarinho anda melhorando, então o YouTube aí espero que tome jeito. E cara, muita saúde, paz pra todos vocês aí, isso é de coração mesmo. Eu agradeço a todo mundo que vem me ajudando aí no canal, que eu sei que é muitas pessoas, eu vejo nos comentários aí. Muito obrigado mesmo. Então, um bom fim de ano e um excelente começo de 2018 pra todos vocês, ok? Não esqueça de deixar aquele like no vídeo, isso é muito importante, né? Pra divulgar aqui a Casa do Ali. Nem é pra divulgar o vídeo na real, mas é pra divulgar o canal mesmo, ok? Não esqueça de deixar o comentário aí sobre o nosso novo Action Figure, né? E se não é inscrito, se inscreve aí e seja bem-vindo aqui ao canal, ok? Fui!